Olá senhoras e senhores, aqui é o Saitos e olha só o que nós temos no unboxing de hoje, nós temos mais Hypersphere E dessa vez, vindo de Beyblade Burst Rise, nós temos o Zony Luinor L5 Eu tenho bons motivos pra ter ido atrás desse booster, gente Afinal, o Wizard Fafnir F5 é o meu único Hypersphere que gira pra esquerda E eu tô bem curioso pra ver esse disco de Forja Drake Afinal, ele tem suporte a frame, por isso eu posso customizar esse dragão aqui de diversas maneiras Afinal, a versão do Takaraton tem uma armadura fixa E aqui eu posso colocar diversos tipos e também tem a ponta Spiro H Então vamos analisar esse cara todinho, comparar com a versão do Takaraton Comparar com a versão anterior que é o Luinor L4 e tudo mais Então deixa seu like, suscrito e tudo mais e let it rip Vejamos, o que é que diz atrás desse booster, Saitos? Nós temos as seguintes informações Os fatores duração e frequência de salto, que são 2 e 4 O GT Chip Luinor, que está bem aqui Depois nós temos a base Zony O disco de Forja D-74, que é o Drake E a ponta TH-04, que aponta Spiro Hypersphere Aqui embaixo nós temos diversas outras informações Partes pequenas que podem ser engolidas O selo de segurança do IMAP, que eu comprei ele aqui no Brasil Aqui diz que o app só vai até dia 30 de 06 de 2021 Mas do jeito que a gente conhece bem bem A gente vai ter cada vez mais e mais updates E esse aplicativo vai durar bem mais do que só essa data Olha só aqui ó, é re-happy meus amigos Vamos agora pegar a nossa tesoura e abrir esse booster Ele vem bem aqui, a gente vai colocando aqui embaixo Opa, quase que eu pego no manual Quase que eu picoco no manual nessa primeira entrada que eu dei Vamos tirando, vamos tirando Opa, tá saindo Muito bem Aqui, isso E prontinho Muito bem E o que é legal é que nos boosters Eles não vêm presos nessas liguinhas Que a gente normalmente encontra nos starters Ele já vem solto direto A camada de energia do Zony Luinor L5 Com seu GT Chip Tá aqui também O disco de Forja Drake Com suporte a frames A ponta Spiro H está aqui E também o manual Manual esse com instruções que a gente conhece bem Nós temos o GT Chip Que tem que ser colocado dentro da sua base Depois o disco de Forja E a ponta de desempenho A explicação dos dois fatores Que o fator X é a duração O tempo gasto pelo peão Para se mover no campo de batalha Na passarela E o Y é a frequência de salto A passarela é o contorno do Base Station E aqui dentro nós temos onde os combates acontecem E agora vamos comparar o peso das peças Em relação com a versão original da Takara Tomy O peso antes do chip 3 gramas Comparado com o GT Chip Nós temos também 3.3 Aí depois nós temos aqui a base Zwei 15.7 Depois com o seu peso Metsu 24 gramas A versão da base Zoni nós temos 8.4 O disco de Forja Drake Pesa 26 gramas Comparado com este outro Drake Pesa 19.7 O disco de Forja 13 aliás Pesa 19.9 gramas A ponta Spyro Pesa 6.2 A ponta Spiro H Pesa 9 Camada de energia completa nós temos 26.9 Contra vejamos 11.7 Isso mesmo? 11.7? Isso 11.7 E o bem inteiro nós temos 59.1 Contra vamos ver 40.5 E depois comparando com o Brutal O Lunora L4 ele pesa 37 gramas Agora vamos ver como é que são as peças do Zoni e Lunora L5 Aqui meus amigos nós temos as bases deste lado A gente tem a base Zwei e do outro lado a base Zoni A base Zwei da Takara Tone possui metal e pode ser customizada com os pesos para distribuir como você quer aquele ataque Já a versão da Hasbro não tem este metal e você também não tem como colocar esses pezinhos Afinal eles não são do sistema Hyper Spirit Se por um lado a base Zwei focava em dar upper attack com seus grandes dragões Aqui a base Zoni você encontra um funcionamento todo diferente Estes grandes dragões eles acabam mais desestabilizando o oponente Mandando ele para baixo Quem diria que o upper é que está mandando o cara para o chão Muitos dos ataques do Zoni vão fazer o oponente perder o equilíbrio E acabar raspando sua camada de energia e sua ponta contra a parede do stage Então esse tipo de ataque é bem diferente comparado com o que a gente encontra nas batalhas normais de Beyblade Em Hyper Spirit o Zoni vai fazer o seu oponente começar a encostar no chão e rolar em cima de si mesmo Sendo uma base que gira para a esquerda Se eu quiser pegar meu Fafnir eu posso fazer aqui Zoni Fafnir sem problema nenhum Se eu quiser pegar aqui o meu chip do Luinor e colocar ele aqui em cima Nós temos facilmente um Zoni Luinor L5 Por outro lado Zoni Valtriek não é possível Aqui dentro vai só a chip que gira para a esquerda Que é o caso do chip do Luinor Comparado com a sua versão original Takara Tome Sua diferença é só alguma falta dos adesivos Mas de resto esse aqui também é o mesmo equivalente girando para a esquerda do chip do Valtriek Afinal eles tem a mesma força das rampinhas da mesma maneira que o chip do Longus Iria ser a versão canhota de dois dentes fortes do chip Valkyrie E se você quiser o QR Code dele está bem aqui Coloque o Zoni Luinor na sua coleção mirando neste QR Code pessoal E agora os discos de Ford De um lado nós temos o Drake da Takara Tome e o outro que vem com este Bey Aqui nós temos uma grande armadura que atacava o seu oponente Bem fixa e bem grossa Ela não tinha como ser removível Então o Drake era completamente interisco Seu plástico roxo aqui bem grosso Mas este Drake que lembra muito o disco de Forza 13 O que me atraiu bastante nele é o fato que a gente pode customizar esse dragão de diversas maneiras Afinal qualquer frame que você colocar aqui vai transformar o dragão Ele vai principalmente bem com o Dagger Porque ele fica muito bem alinhado Aqui a gente tem o dragão com mais chips Olha só como o perímetro pegou muito bem Mas a gente nem pode fazer outros tipos de dragão Eu vou fazer aqui por exemplo um dragão com cross Vejamos A gente bota ele aqui E a gente tem um dragão mais velociraptor Botei ele no frame Vortex Ele fica mais Tiranossauro Olha como ele fica Posso fazer até um dragão Tattoo Ele fica bem redondão Aqui dentro Um dragão redondo Ou alinhar quase todas as suas escamas no frame Turn Ele fica muito bom aqui dentro Todas essas partes ficam alinhadas em algum dos dentes Seja no modo de ataque ou da defesa Então o disco de Forja Drake consegue se alinhar com muitos frames E possibilitar diversos tipos de estratégia E em seguida nós temos as pontas De um lado a ponta Spiral Dash que vinha com os Wylongnos E do outro a ponta nova Spiro H que vem com o Zony Luinor L5 A ponta Spiral Dash tinha sua mola reforçada Era a ponta do Luinor L2 E o problema dos Wylongnos é que fazia ele perder o equilíbrio muito rápido Caiu ele já era Do outro lado a gente tem uma versão com mais lag E a estratégia deste beijo é um pouco diferente Essa ponta é pra quem tá com pressa Pra correr logo atrás do oponente E utilizar a base zone pra desequilibrar o oponente Porém também com uma ponta do tipo ataque Ela também vai perder a resistência mais rapidamente Então ou você ganha do oponente de cara Ou então você vai ter que se garantir no lado aqui Dessa textura pra poder ficar de pé Assim como ela também baseada na ponta Spiral Ao invés dela ter aqueles dentinhos na ponta Ela tem aqui ó Porque essa é principalmente a parte que vai correr contra a parede dos stages E aí depois é só finalizar a montagem A camada de energia com seu GT Chip Não é gatinho com chip Depois o disco de Forja Drake Aqui que lembra muito o disco de Forja 13 E a linha com diversos frames E por último a ponta Spiral H Atenção vamos ver Opa e... E prontinho Tá aqui Mais um Day canhoto Hyper Sphere Na nossa coleção O conjunto completo do Zone Lunar Pra desequilibrar o seu oponente Funciona principalmente com o seu combo stock Quando eu coloquei ele com as pontas Valor Com a ponta Keep O desequilibrado que o Zone dava Pra jogar o oponente contra o chão Não acontecia com tanta eficácia Então se você quiser utilizar o Zone Lunar no seu combo Mude de preferência o disco de Forja Coloque um duplo zero Coloque um frame mais legal aqui no Drake Porque o conjunto desequilibrar o oponente Fazer ele cair Só funciona melhor você utilizando este cara Com este outro aqui Agora um Chip Flap Aqui dentro Outros chips canhotos Com barramante Balcache por exemplo A gente vai descobrir mais Quando tiver eles na nossa coleção Mas Zone Lunar Seja bem vindo Mais um Hyper Spirit Pra esquerda Aqui com a gente E agora vamos ver O que o Zone Lunar vai fazer aqui Contra os nossos Bays Afinal ele gosta tanto De desequilibrar eles Na paredes aqui do Station Lá vamos nós Primeiramente O famoso Test Launch 3, 2, 1, 1 Lá vai ele A ponta Spyro sendo uma ponta ágil Tipo ataque Faz assim meus amigos É ela que entra junto em sinergia Com a camada de energia Zone E vai tentando colocar seus oponentes Pra baixo E olha que ele é a Wurper Que é pra cima Vamos lá minha gente Agora vamos colocar alguns oponentes Pro nosso amiguinho aqui E enfrentar Vamos começar então Mandando este aqui 3, 2, 1, 1 Olha só Nós temos a Shin Do oponente hoje Já começou difícil Já começou difícil Todas as bolas mais fortes E olha só Já tirou o equilíbrio dele Raspou rapidamente O Kip no chão Eu tô falando gente Essa é a estratégia do Luinor Ele faz o possível Pra tirar o equilíbrio dos oponentes E aí então Eles que se virem Pra tentar ficar em pé de novo 3, 2, 1, 1, 1 Temos agora O Sphinx E agora Tá bem Longe em seguida Olha o salto Que o Jagad deu Mas porém Se a técnica Não funciona de cara Aí depois Quem cai É ele Esse é o bem Pra quem tem pressa gente E olha só Sphinx levou a melhor Pra cima do Luinor É muito 8,80 Esse bem Próximo Ponente Vamos mandando aqui Agora Meu Deus 3, 2, 1 Let it rip Olha só É o Kraken E agora Tá bem ele Começa Foi pra passarela Ficou lá em cima Bateu de novo Olha só O tanto que voou Olha o Kraken Já querendo Perder o equilíbrio Agora os dois Estão aqui no meio Foi agora Vejamos como é que Valor fica de pé Valor tentando agora E também vai sentindo De volta a zone Tá batendo Agora desequilibrou Olha quase Quase Gente Empate No formato cônico Dessas pontas A batalha só acaba Quando termina mesmo Próximo oponente 3, 2, 1 Let it rip Esse Dragon D5 Esse Dragon D5 E agora lá vem ele Vamos lá E começam os impactos E agora já foi lá pro outro lado Pegou o impulso ali do lado Foi outra vez Subiu a passarela E agora o Dragon Tentando ficar de pé Cada um tentando aqui Pegar um pouco de giro Um do outro Vamos lá Charge tentando segurar Os ataques do Spiro E fica no final O LAD dele aqui Dessa partezinha redonda Do Spiro H Auxiliam ele Em momentos como esse Vamos dar aqui Um Sparking rapidão Tô pegando aqui O Glide Ragnarok 3, 2, 1 Let it rip Beleza E agora lá vem ele Muito bem Voou várias vezes Voou várias vezes Conseguiu desviar De muitos ataques E ainda Eclodiu O oponente Desequilibrando ele Pra baixo É assim que a base Zone faz Esse é o Goal Minha gente Vamos mandar mais um Hyper Sphere agora E é um que também Que gira pra esquerda Esse aqui é o Papner Vamos colocando ele Aqui um lançador 3, 2, 1 Let it rip Lá vai ele Papner Entre o ponto E lá vamos nós É o que não tem borracha Quando o que não tem retal Ele foi eclodido primeiro Mas depois A bagunça aconteceu Logo em seguida É o cara da ponta elétrica gigante 3, 2, 1 Let it rip Olha só Imperial Dragon E agora Holy Oh Minha mão Nossa gente O que aconteceu Aqui batou aqui no polegar Contou Impressão da Tibrid Ignition você também Ignition Ele está vivo 3, 2, 1 Let it rip Vamos agora No drag Um outro dragon É o mesmo que vinha Nesse dele Vamos lá E começa a perder impulso Subiu Charge 1 Bateu no ruino Outra vez Ficou de pé de novo Se recuperou Se recuperou Caramba Caramba Não deixa ele cair Não deixa Eita Mas por muito Pouco Por muito Pouco Que o dragon Não leva essa Volta aqui Pro lançador Vamos pegar Mais algum Outro Bem por aqui Esse aqui É o perigosíssimo 3, 2, 1 Let it rip O recolor mais poderoso Que existe em hypersphere Nós temos O air knight Olha só Eu estou falando Gente Esse aqui É um dos estoques Mais poderosos Que existem Em hypersphere E curiosamente Ele é o recolor Vou até mandar ele de novo 3, 2, 1 Let it rip O que faz Esse bem ser tão perigoso Ele é leve A camada de energia Do air knight É bem redonda Então quando ele Deita no chão Ele rola por cima E a ponta vela Ajuda ele a ficar de pé E aí Ele é uma estratégia Diferente gente Porque ele é liso Ele é leve Normalmente A gente está acostumado A encontrar bens pesados Que não se movem Mas com o air knight De ficar 5 Isso não acontece Vamos para o próximo Ponente Mandar mais uma Shinda Atenção 3, 2, 1 Let it rip Volta aqui Volta aqui Oh meu Deus Saiu muito bugado Vamos lá Agora o Ashinda Com o seu keep Tentando ficar de pé Vamos lá Atenção Vamos lá O vermelho Perdeu Como é que fica com esse aqui Agora atenção Cai caindo Outra vez Outra vez Esse aqui é o matador De keep Gente Isso aqui é o matador De keep Mais um baby Vamos mandar aqui Esse aqui É o que infelizmente É quase muito fácil 3, 2, 1 Let it rip Olha só Lá vai O sword Voltei aqui Assim Lá vai Sniped A pena que a ponta power Uma ponta com uma mola Tão forte Em energia de burst GT A ponta power Hyper speed Não é tão boa Felizmente A gente tem outros caras Que não surpreendem Que é justamente O caso da ponta keep 3, 2, 1 Let it rip Agora A gente tem o L4 E o L5 Vamos lá Vamos lá Olha Gente, vocês viram o sal Alto que deu agora E subiu assim Quando ele foi atingido Impressionante Hein, L5 Próximo oponente E mandar o cara Da barreira Aqui dentro 3, 2, 1 Let it rip Vamos lá Olha a barreira Do L4 Vamos ver Como que ele se vira Afinal Isso aqui é um baby Que gira pra esquerda E essa barreira Adora tacar um baby canhoto Vamos lá Saiu voando de novo E de novo Mobius aqui dentro Desta arena Cheia das paredes verticais Vai conseguir ficar de pé L5 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 Você consegue Agora vamos ver Quem fica Nossa Bicho Ah sim No final Foi o Lucifer Nesse baby aqui Realmente Ele é o destro Que acaba com os canhotes E 3, 2, 1 Let it rip Rei de longinus E agora lá vem O zone Ele também foi dobrado Ele também foi dobrado Contra o chão Foi reclodido E vem agora O Brave Valkyrie 3, 2, 1 Let it rip Entra em campo Cheio da borracha E agora lá vem ele Também Foi reclodido E pra terminar 3, 2, 1 Let it rip Olha só Enfrentar o seu primo A ponta Spyro original E a ponta Spyro Hyper Spirit Qual dos dragões Leva melhor Já tá vendo Que o L2 Já caiu muito Desequilibrou Seu oponente também Danando últimos ataques E é isso aí Só pra terminar Vamos comparar Como ele seria Se ele tivesse A ponta Spyro Sem o dash Ele seria Assim ó Desse tamanhão Vai fininho Aqui embaixo Perderia Equilíbrio muito rápido Pois é Zone Lunar Você adora Desequilibrar Os seus oponentes Não é mesmo Mas tem que ser Com a ponta Spyro Junto Tudo isso que ele fazia Não dava certo Com o Valor Com o Keep Essa é a dupla dinâmica Viu Então foque a customização Do seu Zone Lunar Aqui no disco de Forja Coloque um frame Já que muitos alinham Muito bem aqui no Drake Ou então você coloca Um duplo zero Algum outro Aí vai ao seu gosto Próximo unboxing Meus amigos A gente vai dar uma olhada Aqui no Morrigna M5 Porque ele tem uma ponta Que a gente não conhece Que é a ponta Banshee Vai falando aí Então meu chapa O que a gente pode ir fazendo De combinações Com o nosso Zone Lunar L5 Da Hasbro Então deixa seu like Se inscreve no mais Liga esse sininho Para você não perder Nossos próximos vídeos E agora vamos ver Os comentários gold Do nosso último envio Até a próxima Tchau 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 Tchau